Não, 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 mano, eu não acredito, eu não acredito no que meus olhos estão vendo, isso só pode ser um delírio? Não, mano, não, não, não é possível, pior que a verdade. O Blocks Fruits atualizou, dá pra ver aqui, ó, 27 do 7 de 2... Como? Se eu falar que isso aqui não é o Blocks Fruits, vocês vão achar que eu tô mentindo, mas tá aqui, é o Blocks Fruits. Deixa eu ver se eu entendi, não, se o Blocks Fruits atualizou, então quer dizer que pelo menos aqui as novas ilhas devem ter sido adicionado, as novas frutas devem ter sofrido rework aí, frutas devem ter sido adicionado, mas não, continua tudo basicamente do mesmo jeito. Mas, então, João, o que que atualizou no Blocks Fruits? Porque se lá tá escrito que atualizou, é porque realmente atualizou. Bom, basicamente, os criadores aqui do Blocks Fruits, se eles querem colocar uma atualização, eles primeiro precisam testar, então eles possuem o jogo teste, que obviamente não é vazado, que eles upam essa atualização. E não é algo que, tipo assim, ah, eu quero atualizar ali, vou atualizar, pronto, e acabou. Na verdade é mais ou menos assim, mas meio que precisa de uma autorização do Blocks Fruits, né, porque, quem sabe, eles não tão colocando nada impróprio no rolê, então precisa passar por um scan ali e tal, então aquilo ali é verdade. Realmente o jogo sofreu uma atualização, uparam um arquivo o qual teve essa atualização, e você, como eu, deve estar se perguntando o que realmente atualizou, mas, meu amigo, vem comigo que eu tenho a resposta. E tá, pra vocês entenderem melhor o que tá acontecendo, eu precisei vir aqui no Segundo Mundo, mais exatamente, eu preciso ir lá até o café, porque é aqui que vocês vão entender o que basicamente tá acontecendo, né. A gente, na verdade, todos nós, esperamos que o Blocks Fruits, ele atualize, até porque a atualização é o que mantém o Blocks Fruits vivo, e hoje uma das coisas mais difíceis, que inclusive tem até alguns youtubers falando, e cara, ó, eu concordo com vocês, a gente que é brasileiro, não tem muita atenção aí dos gringos, e acaba que pra gente poder criar conteúdo, é muito difícil, provavelmente a gente nunca vai ganhar esse espaço, então pra gente criar conteúdo, é muito difícil, é muito trabalhoso, a gente tem que literalmente fazer tudo na raça, a gente tem que comprar as coisas com o nosso próprio dinheiro, então, é literalmente muito complicado, então a gente meio que depende dessas atualizações, e é uma das coisas que eu mais tô aguardando aqui no Blocks Fruits. Então, cara, é assim, é uma das coisas que às vezes até desmotiva a gente a jogar Blocks Fruits, mas, chega do momento do desabafo. Bom, aqui embaixo exatamente, tem o cara que, é, eu poderia ir até no terceiro mundo, mas, vou falar um pouco que eu tô com preguiça. Aqui, basicamente, a gente encontra aqui o nosso querido Axior, que, inclusive, ele ganhou um relógio da Rolex de 40 mil. Do pessoal do Blocks Fruits, do... Mas, tá, um dia, quem sabe, eu chego lá. Enfim, se eu falar com ele, a gente vai ver que tem algumas coisas aqui, existem os títulos e tals, mas, pelo que eu fiquei sabendo, parece que tem um título novo que foi adicionado, e sim, a atualização é apenas disso, que, basicamente, é um título que vai ficar apenas por tempo limitado. Então, bom, se você quer pegar esse título, vem comigo, né, porque se atualizou, a gente precisa ir atrás da atualização. Você pode entrar aí no seu Blocks Fruits e pesquisar por Prêmio de Inovação 2023 Roblox... E você vai entrar, tá? E, literalmente, você precisa entrar nesse jogo pra poder ganhar o título. É, você não ganha o título. A atualização é do Blocks Fruits e você tem que ir em outro... Entrando aqui, você vai entrar nesse metaverso, aonde, enfim, você precisa votar. E aí, o que você vai fazer? Nada mais, nada menos que isso aqui é uma... Como eu posso explicar? É uma votação, uma enquete pra definir, tipo, aí, sobre os jogos do Roblox. Eu acho que você precisa vir apenas nessa plataforma, né, E você tem aqui opções pra, né, simplesmente, é... Falar sobre as coisas, né, tipo, escolher sobre as votações. Tem até aqui alguns, né, youtubers, eu não tô aqui, mas... Aqui você, basicamente, vai vir e vai participar dessa votação. É, literalmente, isso. O Blocks, o Roblox, no caso, tá fazendo uma votação em que você vem aqui e vota. E nessa enquete que tá rolando, o Blocks Fruits está participando. Então, a única coisa que você tem que vir aqui é, literalmente, vir e votar no Blocks Fruits. Você pode votar aí nas outras coisas e... Ah, dá. Você tem que escolher um lugar pra poder votar. Então, o que que eu vou? Vou escolher esse cara aqui. Melhor nova experiência é Doors, porque eu joguei Doors. Eu gostei de Doors. Jogo de sobrevivência que eu não joguei, então, Doors, que foi um jogo que eu joguei, eu vou acabar votando em Doors. Aqui eu votei no Blocks Fruits. E melhor colaboração. Então, é My Hello Kitty, Batalhas de RB, Cidade da Gucci, Estrada do Tijolo Amarelo do Elton John. Gostei desse nome, então, eu vou votar nele. Vindo aqui, você votou. Pronto, legal, tá tudo certo. Depois de ter votado, você vai entrar no seu Blocks Fruits. E eu tô mostrando essa parte que é pra você realmente veja que a gente vai ganhar o título. Então, depois de ter votado lá, tudo, etc, etc, você vai vir pra cá. Lembrando que a votação acaba em setembro, então, você tem 41 dias aí, provavelmente, que vai tá rolando isso daqui e você vai conseguir pegar aí. Então, ó, carregando dados. Você colaborar, rindo pro... Meu Deus do céu, rindo pro segundo mundo aí. Ai, calma, respira. E, ó, olha só. Novo título desbloqueado. Innovator. Que é o título que você conquista, né, quando você faz isso. Isso é uma coisa legal, entre aspas. Até porque, quando você pega um título desse, pessoas, novos jogadores, não vão conseguir pegar depois. Deixa eu dar uma pesquisada aqui pra ver se eu encontro esse título, porque eu não faço a mínima ideia de onde ele tá. Eu não sei qual é o número desse título e eu estou exatamente procurando. Ah, ele é 43, né? Onde você só precisa fazer aqui, então, 43. Inclusive, é o DDD da minha cidade onde eu moro. Enfim. E aí, você digita e vai aparecer o título. O título é isso. Aparece simplesmente na frente do seu nome. Serve exclusivamente pra isso. Literalmente. Você vota lá e é isso que você consegue. Obviamente que isso é uma estratégia do Bloxfruits que eles fizeram pra poder ganhar mais votos, né? Inclusive, eu queria saber o que a empresa ganharia com isso, né? Ganhando a votação. Esta é uma chance de decidir quais criadores de experiências e momentos inovaram para a casa de prestígio, prêmio... Enfim. Não fala, tipo, se tem uma premiação. E eu não sei, né? Eu acho que é só, tipo, um prêmio. Não vai ter uma quantia em dinheiro. E, basicamente, o Bloxfruits, ele tá fazendo isso, tipo, pra poder fazer com que nós, jogadores, vamos lá e votem, né? Tipo, é um incentivo pra poder votar. Mas, pô, sério, mano? Eles podiam fazer tantas outras coisas ao invés de simplesmente colocar um título. Eu sei que a ideia do título é legal e que talvez vão ter pessoas que vão falar, Nossa, João, você tá reclamando. Mas, cara, só da gente estar no jogo, a gente, querendo ou não, já tá gerando alguma coisa pros próprios criadores, né? O fato da gente estar jogando o jogo, eles já estão ganhando de alguma forma. Então, assim, eles simplesmente poderiam, sei lá, fazer um evento onde as frutas estariam dropando a cada 30 minutos ao invés de uma hora. A gente ter mais chances de conseguir frutas raras. Não sei, fazer alguma outra coisa, tipo, não que seja um título. Porque o título, mano, é algo que, tipo, basicamente não muda muita coisa no jogo. Ah, eu sei que é algo que, tipo assim, nossa, não vai mudar muito. Mas, mano, eles poderiam ter feito isso, né? Inclusive, a gente tá muito tempo aguardando aí sobre a atualização do Bloxfruits. E eles acabaram controlando muita gente com isso. Porque muita gente achou que o Bloxfruits, de fato, tava atualizando. Sendo que a única coisa que tava realmente, de fato, acontecendo no Bloxfruits é que eles colocaram esse título. Bom, né, Bloxfruits. De fato, a gente espera muito mais de vocês do que isso. E, assim, fica um pouco da minha crítica, né, aí sobre isso. Até porque eu ando, eu venho muito chateado com o Bloxfruits por causa disso, né? É um jogo que eu simplesmente amei. Mas hoje eu tô me divertindo jogando outras coisas ao invés de estar jogando Bloxfruits. Enfim, só queria desabafar um pouco pra vocês, contar um pouco sobre isso também. Mas, acontece. Bom, é isso, rapaziada. Se vocês quiserem pegar o título, tá aí. E, não, o Bloxfruits não atualizou.